E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou Leandro Viana e chegamos ao terceiro episódio de A Casa do Dragão, House of the Dragon, episódio chamado O Segundo de Seu Nome, e teve tudo do melhor de Game of Thrones, teve politicagem, uma grande batalha, e pra comentar aqui comigo, eu chamo o Marcelo Martins, já diz aí o que tu achou do episódio, Marcelo. Fala Leandro, fala gurizada, aí meu, tudo certo? Cara, pra mim já é o melhor episódio dessa temporada, de longe, eu acho que é o ponto alto do Damon Targaryen até agora, o ator tá mandando bem demais como Damon, e desde o primeiro episódio eu venho batendo nessa tecla aí de que eu tô achando a atuação desse cara muito boa, e hoje pra mim ele surpreendeu mais ainda, assim, cara, aquela hora que termina o episódio com o rosto dele todo ensanguentado, segurando o engorda-caranguejo, tipo, só o pedaço do cara lá, eu fiquei, cara, que ator bom, cara, que ator massa demais, assim. As cenas com dragões finalmente agora apareceram intensamente, assim, foi muito legal de ver, né, pra matar aquele gostinho também de Game of Thrones, né, cara. Então, vários dragões ali, pô, cara, achei um baita episódio, fiquei contente, e é aquilo que eu comentei antes, até contigo, depois que assisti o episódio, pra mim, esse episódio solto foi melhor do que muito season finale, assim, final da temporada de várias outras séries, sabe, é só o terceiro episódio da temporada, então, olha o nível dessa série, né, cara, é um negócio inacreditavelmente foda, assim, é um negócio muito bom. Nunca te criticamos, né, Daemon Targaryen, ah, perdi a voz aqui, mas, cara, Game of Thrones tinha, assim, a sina de ter o seu penúltimo episódio sendo o melhor de todos, o mais épico sempre, né, então o penúltimo era aquela catástrofe e o último era mais pra acalmar os ânimos, digamos assim. Mas, em primeiro lugar, é que eu quero me corrigir, não é essa palavra, eu quero me explicar melhor, na verdade. A gente falou que nunca tinha visto, assim, as pessoas se cortarem no trono, na verdade, a gente queria dizer, assim, que a gente nunca viu as pessoas morrerem por se cortarem, nem Game of Thrones mostrava as pessoas se cortando, a gente queria enfatizar isso, né, porque a série parece, nos mostrava, assim, que era algo venenoso, mortal, né, até um ouvinte veio nos falar, assim, que no livro é dito várias vezes que a Rhaenyra, ela se cortou no trono, né, as pessoas até no livro falavam, assim, que o trono estava rejeitando ela. Eu li faz muito tempo o livro, né, nem lembrava, assim, que outras pessoas tinham se cortado, mas também isso confirma que a gente dizia que ninguém morria por apenas se cortar no trono, né. Uma coisa que eu não quis falar, que era meio spoiler, mas agora já foi mostrado na série, o rei Viserys, quando estava mais velho, né, nos livros, a Rhaenyra tinha até filhos já. O rei Viserys, ele escorregou, cortou ali a mão no trono, tipo, não foi descuidado como tá sendo na série, né, só que esse corte causou ali uma infecção, né, uma infecção muito grande, que o rei só foi se recuperar, assim, depois de cortarem os seus dois dedos, né. O Viserys acabou morrendo aí uns dois anos depois disso, e tipo, a gente até acabou, a gente esqueceu, assim, de falar no podcast passado que, na verdade, o Viserys, ele tá passando aí por uma diabetes severa, né, por isso que ele não se recupera desses cortes. Pô, na época medieval aí, nem deviam saber disso, não deviam nem ter tratamentos médicos pra isso. Então, dito tudo que eu falei aqui, tu chegou ali e vê os dedinhos decepados do rei, Marcelo? Tu achou nojentinho ou não? Eu achei legal, cara. Na verdade, achei bem legal, bem feita a ideia. Eu não sei se eu concordo muito com esse negócio de, ah, o trono rejeita o cara que senta ali e se corta. Cara, né, beleza, realmente tem, né, isso comenta-se no livro e tudo mais, mas, cara, ver um Joffrey da vida sentado por anos ali e nunca cortar um dedo ali, pelo amor de Deus, né, velho? Então, assim, ver, na verdade, qualquer um dos Lannister sentado ali e não acontecer nada já é, já é, por si só, já meio que quebra essa profecia, né. Mas esses sinais, essas profecias são importantes, eles levam muito a sério, né, inclusive no episódio de hoje o Viserys falou, tipo, profecias são mais importantes que dragões, né, então, tipo, é uma coisa que faz sentido, assim. Achei legal essa questão dos dedos ali, ainda mais ligada essa questão da profecia e teve aquele errinho também, né, que eu achei engraçado, até tinha comentado, que eu fui até procurar na internet depois, que tem uma cena ali em que o Viserys tá dando uma carta pra um mensageiro dele levar até o Damon e aparece claramente que ele tá com, nos dois dedos decepados dele, ele tá com aquela luva verde, né, do Chroma Key, que os caras simplesmente esqueceram de colocar o CG, daí ficou ele com aquela luvinha verde nos dois dedos ali. Mas acontece, né, cara, acontece nas melhores séries aí. Não é a primeira vez que isso acontece no Game of Thrones, né, outra vez teve o famigerado copinho do Starbucks também, né, Vernon? Essa foi boa. Não lembro qual temporada foi, mas essa foi muito boa também, assim. Mas legal demais, né, legal demais esse lance da questão da diabetes aí, né, cara. Então, pra nós é bem claro isso, né, mas pra ele lá, quando é que ia ser claro um troço desse? Sim, sim. Não, esse copinho aí do Starbucks foi sensacional, né, pô, era medieval e um copinho do lado ali. Acho que foi até na última temporada, porque foi uma catástrofe essa última temporada de Game of Thrones, mas também não invalida o sucesso que a série foi. Eu amo Game of Thrones. Então, hein, demorou quase dois anos pra gente, pra que a gente visse uma batalha na própria série Game of Thrones, uma batalha de verdade. Em House of the Dragon, a gente já tem isso no terceiro episódio. Olha a grandiosidade dessa série. A cena de abertura já é magnífica pra mim, Marcelo. Tem ali um cavaleiro, acho que é da casa Velaryon, tendo a sua mão pregada e a gente vê a cena pela parte de trás daquela madeira, né, só o sangue escorrendo, assim. Eu gosto muito quando às vezes deixa a nossa imaginação agir. Depois a câmera, ela vai girando, mostra o cara já pregado. Não foi mostrado violência, mas a gente sabe tudo que ocorreu ali foi algo brutal. Mas o melhor de tudo ainda é a chegada do Damon lá, do Damon e do Karaches. Eu vou deixar tu falar o que tu gostou, né, senão eu me emociono, conto tudo aqui, porque eu amei essa pequena introdução, Marcelo. Não, eu também gostei demais, cara. Eu achei até engraçado, na verdade, a hora que o Damon chega ali e o cara fica, ah, o Damon veio me salvar, o Damon veio me salvar e o Karaches simplesmente pega e pisa em cima e arrebenta o cara ao meio. Eu falei, cara, tu nem sabe que tu tá aí, velho, sabe? Para, mano. Verdade. Mas foi muito legal ver ele chegando, assim, cara, de dragão. Chegou meio displicente, né? Chegou meio sem pensar, assim, tanto que ele teve que dar uma recuada forte, né? Ele chegou lá metendo fogo na gurizada e aí quando vê ele, viu aquelas flechas vindo na direção, falou, opa, vou ter que dar uma recuada. Mas ali o episódio já começou bom, né, cara? Depois ele deu uma esfriada porque virou mais uma questão política, né? A gente tem um salto temporal, eu acho, né, dos três anos, basicamente, os três, quatro anos ali e tal, que é importante, né? E aí deu uma esfriada, não que fique ruim, obviamente, mas daí a gente sai da batalha para ir para a política, né? Então entre as duas cenas de batalha, no início e no fim, a gente tem mais essa parte política que também ficou muito bem construída, né? Vamos falar toda a batalha agora, só quero entrar na parte histórica de Game of Thrones, contar um pouquinho aí desse lugar onde ocorre a batalha, que é os degraus, né? A gente já falou no podcast passado, mas é um lugar de suma importância, assim, para o comércio entre Essos e Westeros, né? Esse arquipélago fica a leste de Dorne e a oeste de Essos. É bom visualizar no mapa isso aí, né? E antigamente, né, na história de Game of Thrones, esse local era chamado, assim, de Braço de Dorne e era uma ponte natural que ligava Essos e Westeros, né? Tipo assim, 10 mil anos antes de quando está ocorrendo a história de House of the Dragon, tá? Então, os primeiros homens, eles usavam, assim, esse Braço de Dorne para atravessar para as terras que se tornariam Dorne. Só que daí, os filhos da floresta, né? Tipo, a parte deles que são os videntes verdes, né? Que, resumindo, são aqueles que têm habilidade mágica de poder sobre aquela natureza, também de visão profética, tá? Eles tentaram impedir essa propagação dos homens usando a magia para quebrar essa ponte. E daí deixou aquele lugar que antes era um caminho, virou esse arquipélago que agora é conhecido por degraus, né? Uma pequena parte da história de Game of Thrones aqui. Mas eu queria salientar também, meu, aliás, lá no nosso Instagram, acho que foi o John Martell, né, que comentou. Eu também queria comentar isso, porque o Daemon, ele nunca grita Dracarys, né, para o Carax ali tocar fogo. Tipo, parece que ele já tem ali uma certa conexão, uma conexão muito forte. E até quando o Daemon, ele toma aquela flechada, parece que o Carax meio que sente isso. Ele, pá, fica meio apavorado e foge nessa ocasião, né? Como se ele também sentisse a própria dor. Não sei se tu percebeu isso também, Marcelo. Não, eu percebi, mas eu não sei, cara, o que pensar, assim, que tipo, como é que vai teorizar esse tipo de coisa. Mas ficou muito claro no início que a hora que o Daemon acaba tomando uma flechada no ombro, o dragão sente junto, sabe? Ele dá um grito de dor junto, assim, acaba meio que se contorcendo e ali ele sai voando, né? Mas seria legal explorar um pouco essa diferença da relação que o Daemon tem com o Carax em relação aos outros, né? Por exemplo, sei lá, a Rhaenyra e o Cyrax e tudo mais. Então, porque é bem diferente, né? A própria... a própria... pô, me fugiu completamente o nome dela agora lá do Game of Thrones. Daenerys. Daenerys, exatamente. Uma relação completamente diferente que ela tem com os três dragões dela também, né? Então seria legal uma explorada nisso, mas realmente a relação que ele tem parece ser mais... cara, talvez mais íntima, assim, né? Uma relação mais... parece que mais pessoal com o dragão do que os Daemon. Não que os outros não tenham, mas me aparentou isso aí. Ele não fica gritando com o dragão. O dragão meio que já entende ele, assim, né? Isso é... é até bonito, na verdade. E indo já, então, vamos pro final da batalha. Vamos contar a batalha aqui, porque vale lembrar que tu já comentou, tem um salto temporal de quase três anos, mais ou menos. Mas essa guerra tá ocorrendo todo esse tempo, né? O pessoal tá ali perdendo pro Engorda Caranguejo. A gente tem um primeiro vislumbre, né? Do filho do Corlys Velaryon. Ele vai ser importante, tá, pessoal? Então... eles não conseguem atacar porque os homens do Engorda Caranguejo estão escondidos naquelas cavernas. Não tem como um dragão entrar lá dentro. Não tem como eles entrarem naquela caverna. Todo mundo. É algo estreito, né? Vão perder a batalha. E até o irmão do Corlys, uma hora, ele fala assim, pô, eles têm que bolar uma tática, né? Pô, ninguém vai ser louco de arriscar a própria vida pra ser uma isca. E ainda tá culpando o Daemon por tá perdendo a guerra. E aqui eu quero entrar, Marcelo, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o Daemon, ele não disse uma única palavra nesse episódio. Ele entrou mudo, saiu calado, uma puta atuação. Ele é o meu anti-herói favorito do momento, sabe? E o Daemon, ele faz o que é preciso fazer. Tipo, ele recebeu aquela cartinha do rei, né? Do Viserys ali, dizendo assim, pô, meu irmão, eu fiquei sabendo que tá perdendo a guerra, então fica de boa que eu vou te ajudar, né? Eu vou te salvar, meu irmão. Vou enviar uns navios aí. Em alguns dias vai tá tudo resolvido, meu brother. Pô, o Daemon, né, cara? Daí, a partir daí, é um deleite pra mim, tá, Marcelo? Porque o Daemon, ele, uma pessoa muito sensata, depois de ler a cartinha, ele pega o capacete, dá uma surra no mensageiro e ele mesmo vira a isca, cara. E é uma das batalhas mais memoráveis da franquia, Marcelo, pra mim, assim. É, o que que faz o orgulho, né, cara? Ele ficou três anos ali tentando acabar com o guarda-caranguejo e não tava conseguindo. E foi só receber uma carta do irmão falando, ah, então vou ter ouvido, já que tu não consegue, né? Eu não entendi a carta do do Viserys como uma coisa meio provocativa, eu não entendi dessa forma. Ah, sim. Não, não, não. Eu quis dizer, eu quis tentar dizer como era o Daemon lendo, né? Exato, exato. Não, mas eu digo assim, eu tentando pensar como o Daemon, sabe? Tipo, na visão do Viserys, eu vi mais como, pô, ele tá realmente sincero querendo ajudar o cara, porque faz parte do interesse dele também. Só que ficou muito claro que o Daemon levou pro lado pessoal, tipo assim, ah, é, mano? Vai me tirar pra logo? E aí, do nada, ele foi pra cima dos caras sozinho e acabou realmente fazendo isso que tu falou, cara. Um dos momentos mais memoráveis que eu vi até então nessa franquia. Pô, demais, assim, velho. A hora que ele para lá, meio que entregando espada, eu falei, mano, é agora que vem o lance aí. Olha, quando aparece aquele dragão lá, quando o Lenor voando lá com o dragão, né, cara? Tacando fogo naqueles arqueiros tudo lá e o engorda-caranguejo só na porta da caverna, só assistindo, né, cara? Nossa, foi... Que momento, cara? Que momento legal demais. É inacreditável pensar que isso tá acontecendo, tipo, no terceiro episódio, sabe? O que que vem pela frente ainda, sabe? O que que a gente tem que esperar pros próximos episódios, se o terceiro já é isso aí, sabe? Achei, cara, uma batalha memorável, assim, fruto do orgulho, né, do Daemon ali, que realmente não abriu a boca pra uma palavra, mas não precisou, né? O suficiente ali ele já fez. E são os nove minutos finais, são impressionantes. O Daemon é um exército de homem só, né, meu? E por isso, a gente já falou, né, que ele era considerado um dos melhores guerreiros de Westeros. Ele não é apenas um Targaryen com um dragão, né, cara? E o Matt Smith tá cada vez melhor. Que ator incrível, tu já falou isso, eu já falei, a gente vai se repetir que, como eu disse, ele não falou uma palavra, meu, é só no olhar, é nos gestos, a gente sabia tudo que se passava na mente doentia dele. E no final do episódio, com ele carregando lá metade do engorda-caranguejo, né, com aquelas tripas pra fora, isso sinalizou que a guerra acabou e que o episódio acabou também, né? Não precisava de mais nada, não precisava mostrar mais nada pra mim, eu entendi tudo. Eu nem me importo que não mostrar um confronto final, sabe? Essa é a licença poética que eu acho dessa batalha. O principal já tinha sido mostrado, Marcelo. Não, exatamente, o principal já tinha sido mostrado, cara, então achei demais, eu fiquei sabendo que essa batalha no livro nem é, eu não cheguei a ler, né, pra saber, ela nem fala, né? Então, tipo, eu acho até que a gente comentou no outro episódio que o George Martin, acho que fala, tipo, como é que ele fala? Tem uma fala específica lá, tipo assim, ah, essa batalha aconteceu, mas assim, é, não tem meio pra que falar e passa adiante, né? Então, é bem isso, que bom que mostraram, que bom que foi explorado, eu achei demais, vou lembrar sempre dessa batalha aí, tipo, de todas que, desse mundo medieval, que às vezes, sinceramente, cara, eu demorei muito a assistir Game of Thrones porque eu fico assim, tipo, ai, velho, esse é um tema muito batido, sabe? Fantasia medieval e tudo mais, mas não, cara, é um diferencial muito grande, né, meu? Eu acho que o que torna essas séries tão boas, assim, é justamente essa questão política tão profunda por trás, né, cara? Tão bem construídos esses diálogos, assim, que realmente se destaca entre todas que também vão por esse caminho, né? Isso é muito louco. Não, pode seguir, pode seguir. Ah, tá. Não, eu queria falar, assim, talvez alguém possa ter ficado confuso porque o filho do Lord Corlys Velaryon, o Lenor Velaryon, tava montado em um dragão, né? Não se esqueçam que ele tem sangue Targaryen nas veias. A mãe dele é a Rhaenys Targaryen, porque nesse mundo medieval todo mundo leva sempre o nome do pai, né? Então o pai era Velaryon, virou Velaryon, esquece Targaryen, né? Então, tipo assim, a Rhaenys, a mãe dele, é aquela rainha que nunca foi. Então, como qualquer outro Targaryen, ele se conectou com um dragão. Isso vai valer também pra irmã dele. A gente conheceu no episódio passado a Lena, né? Aquela baixinha lá que queria casar, queriam casar ela com o rei. Ela também vai ter um dragão pra chamar de seu, né? E o dragão da Lena é o maior dragão vivo na atualidade, porque o Balerion morreu. O dragão dela é o Vagar, né, meu? Então, mas vamos falar do dragão do Lenor agora, né? Que aparece ali, que é o Sea Smoke, né? Ele é um cinza claro, assim, e como o nome já diz, ele é ótimo, assim, pra se esconder entre as nuvens e pegar os soldados de surpresa, que foi exatamente o que ele fez nesse episódio, nessa batalha, e teve um papel fundamental nessa guerra, Marcelo. Não, com certeza. E eu achei muito legal ver ele voando no dragão ali, deu pra ver que ele tinha uma relação com o dragão muito mais apaixonada do que o Daemon, assim, que é mais, né, contido. O cara metendo gritos pra tudo que é lado ali, o dragão obedecendo e tacando fogo, cara. Meteu fogo naqueles arqueiros ali. O CG ficou muito bem construído, cara. O CG desses dragões tá muito legal. O cara é de Valiria, né, cara? Ele tem sangue valiriano, não só Targaryen, mas o cara, né, ele tem uma mistura de duas casas valirianas ali, então, assim, deixa o cara andar da dragão, velho, né? Deixa o cara montar no dragão ali, ele merece. E faz sentido, né, o cara montar no dragão, né, velho? Então é bem isso aí que tu falou. E só um adendo, Marcelo, só um adendo. Nos livros, dito quer dizer, né? O livro é sempre por rumores que falam, né? Mas é certo, assim, que existem rumores que o Lenor Valerion é gay. Então, eu quero saber como vão abordar isso na série, né? Porque agora vão ter que falar se é ou não é, com certeza vai ser. E vai ter muita polêmica, vai ter muitas histórias boas pra abordar em cima dele, com ele, com a Rhaenyra. Cara, assim, ó, eu tô, assim, explodindo que tem muitas coisas, tem possibilidades pra série, assim, que mal começou, ainda não teve nem o melhor, sabe, Marcelo? Sim. É, exato, é aquilo que eu falei, no terceiro episódio só já aconteceu tudo essas coisas aí, né, cara? Então, os velarion ali, que no primeiro e no segundo episódio achei que nem ia ser muito importante, agora estão mostrando que realmente vão crescer muito na série ainda, né? Uma família nova, entre aspas, que nós estamos conhecendo aí agora, né? E, cara, toda essa ideia de apresentar famílias que nós não conhecemos ainda e a gente vê os antepassados das famílias que a gente é acostumado a ver, tem um tom meio estranho, né, cara? É muito louco, tu vê, por exemplo, os Lannister ali, meio bobão, meio os caras, né, todo opa, tomando cuidado pra falar tudo, eu falei, vocês nem imaginam o que vem pela frente ainda, né? Então, isso aí, cara, tem muita coisa pela frente e, pá, só alegria, meu, acho que essa é de longe, mesmo com Anéis do Poder, eu acho que essa é a série que agora eu tô mais, assim, tipo, esperando pra ver o que que vem pela frente, sabe? Sim, sim. Cara, então vamos pro outro arco do episódio, né, vou me repetir, se passaram aí quase três anos, tá, pessoal? O rei Viserys já tem um filho homem, né, o Egon, já tá esperando um outro filho ali, aliás, né, se vocês odiavam Jofrey lá em Game of Thrones, se preparem, meus amigos, né, que quando rolar aí o salto temporal, né, veremos o anticristo em pessoa, Marcelo, mas pra comemorar, então, o aniversário do filhão, né, tem essa caçada, eu quero falar, Marcelo, que tem uma hora que pergunta um pro mão do rei sobre a sucessão do trono, acho que é o irmão dele que fala, né, que agora o rei tem um filho homem, como, quando que ele vai nomear o Egon como herdeiro? Daí o Otto Hightower lá, o mão do rei, ele, pá, todo político diz assim, ele fala, né, ele nomeou a Rhaenyra, e o rei não vê o Egon como sucessor, depois, mais tarde, ele tenta casar a Rhaenyra com o Egon, dar essa dica pro rei, né, tipo assim, o Egon tem seus dois anos, a Rhaenyra tem 17, né, cara, pra mim esse é o maior problema, porque eles são irmãos também, né, mas vamos lembrar que nessa época os Targaryens não tem nenhum problema com isso, o problema era mesmo a diferença de idade ali, e o rei Viserys, ele fica mal com esse pedido, e no final do episódio ainda, o Otto, ele manda a Alicent fazer que o rei enxergue ali que o Egon deve ser nomeado o verdadeiro herdeiro do trono, né, nesse episódio eu acho que deu pra ver aí o quanto o Otto, ele é muito político, né, ele quer ver o Neto assumindo o trono de qualquer jeito, mas ele é o cara que mexe ali com os pauzinhos por trás das cortinas, Marcelo. É, o Otto é uma mistura de Baelish com vários, assim, sabe, ele fica comendo pelas beiradas, sabe, ele fica fazendo ali as tramas políticas dele, ele quer poder, velho, da mesma forma que ele jogou a filha dele no colo do Viserys e funcionou, agora ele vai querer colocar o Egon a todo custo no poder, né, a hora que ele, cara, a hora que ele deu a ideia da Rhaenyra casar com o Egon, eu tive exatamente a mesma reação que o Viserys, eu dei risada, falei cara, que isso, mano, que passa na cabeça dessa gente, cara, como é que você normaliza isso, sabe, tipo assim, criança tem dois anos, cara, dois anos e já estão falando em casamento, sabe, sem falar que o cara é irmão dela, velho, então é um combo de coisas bizarras ao mesmo tempo, assim, sabe, até o Viserys dá risada, que isso, mano, tá louco, então, é, pra ver como o Otto, ele é sedentão por poder mesmo, né, cara, primeiro usou a filha, agora vai querer usar o Egon ali, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, esse casamento com a Alicente ali no início eu não achei que ia rolar, e rolou, né, então agora eu quero ver também, ah, que forma eles vão sair dessa aí. É, eu já sei o que acontece, não vou dar spoiler aqui, então vamos mudar de assunto, só uma diferença do livro pra série, quem propõe pro Viserys de casar Rhaenyra, com o filho, é a própria Alicente, ela que propõe, né, só que a Alicente quando casou com o Viserys tinha seus 18 anos, né, ali devia ter seus 15, então pequenas diferenças do livro pra série, assim, que não interferem em nada, né, e no episódio de passar, fala, fala. Eu dizia até o próprio George Martin, ele é produtor também, executivo da série, né, então acho que eu vejo essas mudanças aí e falo, tipo, ah, sabe, não é uma mudança que realmente interfira no desenvolvimento da série, né, eu até não sei, cara, eu gostaria de saber, mas por curiosidade, sendo ele um produtor executivo, até que ponto ele tem poder pra, tipo assim, falar, não, 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 isso não é pra mudar, porque fui eu que escrevi, não é pra tocar nisso aí, isso é uma coisa que eu queria saber, sabe, até que ponto ele pode dar pitaco na história que foi criada por ele mesmo, né, então assim, mas pelo que eu tenho visto e pelo que tu me fala também, tá relativamente fiel ainda, né, o andamento. E o próprio Martin falou que achou sensacional a gravação da série, falou que talvez esteja até melhor que os livros, então dá pra confiar tranquilamente. E se no episódio passado era pra achar uma esposa pro Viserys, esse episódio é pra achar um marido pra Rhaenyra, né. Cara, e tu já falou, mas muito engraçado, né, que o Jason Lannister chega e dá uma cantada medieval que, pelo amor de Deus, Marcelo, ó, ele fala que vai construir lá um poço de dragão em Lannister, e daí a Rhaenyra é meio confusa, assim, diz, pô, por que diabos vai fazer um poço de dragão, isso não tem dragão, né, não tá entendendo. E o cara assim, ó, o nosso Don Juan, né, nosso Lannister fala que qualquer coisa pela minha rainha, ou melhor, pela minha esposa. Pô, Marcelo, olha essa cantada, cara, que nota tu dá pra essa? Ai, mano, que trova feia, sério, que trova feia. Tipo, a guria ficou até sem graça, sabe, ela tava ali, parada num canto, e o cara veio, não, vou construir uma jaula pro dragão, faço tudo pela minha rainha. Falei, ah, sai daí, velho, pelo amor de Deus. Tanto que a guria até foi embora, né, falou, tá, tá, toma, segura aqui e vai embora. E por isso que eu fiquei pensando, olha só, mano, os Lannister passando vergonha aí, se fosse 150 anos à frente, ele já mandava cortar a cabeça dela, só por ela ter saído dali, né. Então, é muito louco ver como eles são apiquinados ainda, né, aquela hora. O próprio Jason, naquela hora, vai conversar com o Viserys, e o Viserys dá um, porra, o Viserys dá um mijão nele, né, cara, o Viserys meio que dá uma xingada nele, fala, cara, não tem match nessas questões, não é contigo. Ele só abaixa a cabeça dele e fala, não, desculpa, desculpa, não queria ser desrespeitoso nem nada, né. Então, é muito louco ver essa versão dos Lannisters que a gente não tá acostumado a ver ainda. Tá, 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 tá mudo, tá mudo, tá mudo. Nessa fala, ele dá a lança pro Viserys, né, e diz assim, ah, a gente quer te oferecer força, né. Deu Viserys, porque o Viserys tá bebaço já, né. Diz assim, tu acha que a casa Targaryen precisa de força? Daí o Jason Lannister tenta disfarçar, tenta falar uma outra coisa lá e só piora a situação, né. E fala assim, não, não, tudo bem, eu vou me casar com a Orenira lá e não tem problema ela perder a posição de herdeira, agora que todos sabem que o Aegon será o próximo rei. Pô, daí o Viserys enlouquece, né, pô, tá me dizendo que teus vassalos aí questionaram a minha escolha? É teu dever reportar uma rebelião ao rei, pá. O dia não tava nada bom pro Jason Lannister, né, Marcelo? Foi lá puxar o saco, foi lá tentar pegar a filha do cara e ainda quase perdeu a cabeça ainda, né, meu. Então, essa cena foi até engraçada, velho. Então, de novo, né, ver os Lannisters numa posição fraca é estranho, é difícil se acostumar. Ainda mais eu que tô assistindo Game of Thrones ao mesmo tempo, né, então, no episódio de Game of Thrones nós temos os Lannisters ali, tipo, dono de tudo, dono da porra toda e ali os Lannisters são uns moleque que tem até medo de abrir a boca, né. E só uma curiosidade, esse Jason tem um irmão gêmeo, que é o Thailand Lannister, que vai ser interpretado óbvio pelo mesmo ator, tá. Mas, depois tem um confronto lá muito legal, né, da Rhaenyra com o pai, eles têm um bate-boca, né, porque o pai quer seguir a tradição ali, né, agora ela atingiu a maioridade, ele disse que recebeu um milhão de pedidos, assim, tem aquela briga em voz alta, assim, constrangedora entre pai e filha, a Rhaenyra não quer se casar, todo mundo tá olhando, assim, aquela velharada vai ter fofoca, assim, pra semana toda. Cara, daí nisso entra o Otto, né, todo diplomático, consegue acabar com aquela briga ali, só avisando o rei que avistaram um servo branco por ali, daí a Rhaenyra foge, né, Marcelo? É, exato, ela força, vai correndo, vai com o Cavaleiro de Dorn junto e acaba se deparando com o Javali, né, cara. Naquele momento que ela deita em cima do Javali e, tipo, rasga o Javali no soco ali, eu só pensei, ô, Robert, aprende com ela aí, mano, né, tudo que acontece, tudo que tá acontecendo até agora é por causa do pau que tu tomou pro Javali lá na primeira temporada, se tivesse feito que nem ela, nada disso estaria acontecendo, né. Tudo bem que ele tava drogado lá, tava todo ferrado, né, mas mesmo assim não pude perder também a brecha pra pensar isso. Então ela foge, não entendi muito bem porque que ela fugiu, mas, claro, né, o fato dela estar nervosa, com certeza entendi, desde criança ela mostra que ela é uma guria e que ela tem um próprio caminho a seguir, ela não quer ter todas essas obrigações que a realeza tem, né, cara. Aquela discussão que ela tem com o pai dentro da carruagem na hora que eles estão indo lá pro lugar de caça, aquilo ali meio que deixou um pouco claro pra mim, assim, né, ela, tipo, ah, tu fica toda hora me lembrando das minhas obrigações, daí ele fala, porra, se tu cumprisse com as tuas obrigações eu não ia precisar ficar lembrando delas toda hora, né. E é isso, essa é a relação que os dois têm, né, cara, então eles estão sempre nesse confronto eterno deles, sabendo o que é a realeza, e ela sabendo, mas não querendo cumprir, porque isso é cansativo pra ela, né, cara, ela quer viver a sua própria vida e não quer ser visto como uma mercadoria que vai ser entregue pra um cara qualquer, mas eu não sei se tu teve essa mesma percepção que eu tive, mas eu achei que o Viserys, ele acabou, eu fiquei até com pena dele, cara, porque ele fala, pô, eu não queria escolher essas coisas, mas eu tenho que escolher essas coisas, e no fim ele ainda acaba saindo pelo lado dela, né, cara, ele fala, pô, eu quero que tu seja feliz, então eu vou deixar que tu escolha teu marido, cara, eu acho que em qualquer outra situação o rei ia falar assim, ô, mano, cala a boca e tu vai casar com quem eu escolher pra ti, e acabou, então eu acho que ali o Viserys, ele acabou se saindo, acima de um rei, ele acabou se saindo como um bom pai, de certa forma, né, talvez eu esteja até exagerando falando um bom pai, mas achei que ele foi misericordioso ao conversar com ela depois lá na sala do conselho menor, e falar pra ela, não, tu pode escolher teu marido e tudo mais. Perfeito, essa fala final, né, porque a Rhaenyra dá nos dedos dele, né, falou, pô, se tu pensasse no reino, tu teria casado com a Lena, tu escolheu quem tu queria casar dele, ah, dá o choque, né, na cabeça dele, mas antes disso, acho que o Viserys é bem bundão, sabe, é um rei bundão que assumiu um reino em paz e tá fazendo o mínimo possível pra não estragar essa paz, sabe, mas ele é bundão e não sabe governar, né, daí ele se sente, ele fica bebaço, fala algumas coisas pra Alicent naquela fogueira, e também, voltando antes do Javali, porque é bonito a Rhaenyra também em uma outra fogueira com o Corlys, né, com o Cole, né, porque ele fala pra, ela tá em dúvida, né, ela tá cheia de dúvida sobre casamento, sobre ser herdeira, e o Kristen Cole diz que vai ser sempre grato, né, por ela escrever um legado pra ele, pra trazer honra, assim, pra casa Cole, em uma época medieval, né, o cara tá servindo ali como o homem da guarda do rei, pra ele é algo mágico, e gravem esse personagem, porque ele vai ser muito importante, assim, pro futuro, né, mas sabe, Marcelo, eu fico me perguntando se o Otto Hagtower, o irmão do rei, ele não levou o tal servo branco de propósito, assim, pra caçada, né, pro rei procurar, matar, e achar, assim, que os deuses querem que o Aegon seja o herdeiro, né, mas por obra do destino, o rei mata ali um servo qualquer, e quem vê o animal é a Rhaenyra, né, então, pra ela, isso é um sinal, isso já muda ela, ela já chega com outro olhar no rei, onde tá o povo ali, tá parado, então, eu acho que mostra muito que o equilíbrio político é frágil, sabe, Marcelo? Sim, 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 o equilíbrio político é extremamente frágil, essa caçada toda, eu achei legal, o fato dela trazer à tona uma coisa que realmente existia no mundo medieval, é como esses reis, né, como essas monarquias levam a sério essa questão de presságios, assim, né, cara, isso é muito louco, assim, então o fato de aparecer um servo branco ali no aniversário do Aegon II mostra que, nossa, sabe, alguma coisa especial tem, se a gente parar pra pensar, tipo, o servo, ele apareceu pra Rhaenyra, né, cara, então, assim, isso, se tiver um sinal pra alguém aí, é unicamente um sinal pra Rhaenyra, não pros outros, eu achei até meio vergonhoso, na verdade, quando o Viserys tava caçando, entre aspas, mas, porra, daquele jeito, até eu, que sou escroto, consigo caçar, que, tipo, assim, tu tem um, cara, tu tem um bichão lá, velho, tu tem um, sei lá, até um alce, sei lá, que aqui, um servo, né, um alce, tu tem um servo lá, todo amarrado, com seis caras segurando o bicho, e o cara entrega a lança e fala, ó, enfia a lança aqui, ó, bem aqui, bem aqui, velho, ele erra ainda, né, fala, não, 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 sei lá, um pouco mais pra esquerda, aí todo mundo aplaudindo, eu falei, ah, mas não é, mas não é possível, cara, então essa caçada aí, que tem todo o presságio por trás, acabou sendo uma baita de uma vergonha, né, cara, e aí que tá o verdadeiro presságio do governo do Aegon II, que é um rei completamente, também de pirado e tudo mais, né, e esses presságios, então, é muito legal eles trazerem isso nesse episódio, porque isso, cara, na história, no mundo real, nas questões das monarquias da Baixa Idade Média, das monarquias modernas ali, para, eles levam isso muito a sério, até no século já 19 ainda, por exemplo, quando o Nicolau II, né, o rei da, o Czar da Rússia lá, no dia da posse dele, se eu não me engano, não sei se foi no casamento dele, ou na posse dele, um monte de gente morreu pisoteada na multidão que foi lá assistir, e aquilo ali foi tido, assim, como, ó, um presságio de que vai dar merda, sabe, tipo, e ele já ficou cagado, pô, e deu merda, deu a pior merda possível que podia dar para ele, deu mesmo, então, assim, esses presságios fazem parte muito, realmente, da realeza, e eu acho muito legal como eles trazem isso para o mundo do Game of Thrones e tal, também. Ah, então, o presságio se concretizou, hein, Marcelo? Para o Nicolau não deu certo, tá? Tá, mas quando a Rhaenyra e o Cole, eles chegam da floresta, né, cobertos de sangue lá, eles chegam com o Javali, algumas pessoas já olham diferente para a Rhaenyra, não sei se tu notou, se os ouvintes notaram, mas a câmera focou em um cara sorrindo para a Rhaenyra ali, aquele ali é o Harwin, Arwin Strong, né, muito, mas muito importante para o futuro da série, da própria Rhaenyra, e o pai dele é o mestre das leis do reino, ele que chegou no Viserys naquela hora, sabe, perguntou se podia dar uma opinião com quem a Rhaenyra podia se casar, e o Viserys, muito bêbado, já disse lá, pô, tu vai falar que é teu filho, né, o quebra-ossos, que é esse cara que estava sorrindo para a Rhaenyra que a câmera focou, né, só que daí o pai, o pai Strong ali, para mim, ele foi muito sensato, ele diz assim, não, não, meu rei, não é meu filho, mas do mesmo jeito que eu te aconselhei a se casar com a Lena Targaryen, agora eu aconselho a Rhaenyra a se casar com o Lenor Targaryen, o irmão dela, o cara que estava montado lá no dragão, gritava Dracarys toda hora, isso vai fazer tu voltar a fortalecer os laços com a casa Velaryon, né, cara, então tudo é política, Marcelo, ó. É, essa é a ideia, né, é fazer política, até uma hora lá que o Viserys falou, ele gritou, ele deu um grito para o Otto, ele grita um negócio assim, tipo, ó, eu vim aqui para caçar, velho, não vem para ficar fazendo politicagem não, porra, e o Otto levanta, tá, 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 depois a gente fala disso, aí eu fiquei, cara, é realmente, né, é politicagem 24 horas, mano, os caras foram ali para caçar por três dias e comemorar e comer, mas a politicagem não para, né, meu, os caras estão sempre, não, se fulano casar com o ciclano vai juntar as duas casas ali, que não sei o que, que não sei o que, e eu acho que o ponto central aqui ainda é a figura do Otto, né, cara, porque ele é tão sedento por poder, assim, que ele tá tentando dar um jeito ali de casar alguém com o Targaryen ali, para ter uma posição maior e tudo mais, então eu acredito, pelo menos na minha concepção, eu posso estar errado, mas eu acho que, assim, uma das figuras centrais ainda no final dessa série, até em termos de vilania, vai acabar sendo o Otto, cara, eu tô achando que do primeiro ao terceiro episódio ele já virou um baita de um otário sombrio, assim, sabe, ele tá piorando cada vez mais, assim, então, é isso aí, Game of Thrones é politicagem pura, não para, né, velho, casa com fulano, casa com ciclano, é isso. Cara, e é muito bom, né, porque nos livros o Otto não é tão importante, assim, né, como mas ele tá se tornando muito importante na série e tá muito legal, porque ele tem falas, assim, que tu não sabe, né, ele nunca diz o que ele quer de verdade, ele tem falas, a casa, a Rhaenyra com o Egon, né, os dois são avós do Egon, né, se for ver, cara, é muito estranho isso, mas, ô Marcelo, só pra encerrar, então, o episódio, porque naquela conversa, que a gente já comentou ali, tu disse, né, daquela conversa sincera do Viserys com a Rhaenyra, no final, que ele fala assim, segue teu coração, casa com quem tu quer, daí o rei, ele fala assim, pô, fui um baita vacilão aí, mais de uma vez, mas nada nessa vida vai fazer eu mudar de opinião, Rhaenyra, tu é minha herdeira e ponto final, Marcelo, tá, agora tu sentiu firmeza ali? É, foi o primeiro momento que eu senti firmeza, porque, tipo assim, uma hora Rhaenyra fala, ah, tu tá só me usando, e eu pensei, pô, é exatamente isso, sabe, ele escolheu ela pra herdeira porque ele não tinha mais ninguém e porque o Daemon ratiou muito forte na dele, assim, né, o Daemon ratiou muito, foi lá comemorar a morte do filho do cara no bar, né, velho, então, assim, a reação não foi desproporcional de ter expulsado ele do reino lá, de ter exilado ele, basicamente, então ele teria escolhido ela por falta de opção, e se eu tivesse no lugar dela, eu pensaria da mesma forma, e agora, do nada, o cara casa com a melhor amiga da guria, né, tipo, pô, não falou nada, a guria não comentou nada, meio que traiu a amizade, e aí, do nada, aparece com um filho, cara. Cara, pô, se eu tivesse no lugar da Renira, eu estaria, cara, dez vezes mais puto que ela, né, todo mundo traindo a guria, então eu entendo ela ter essa relação passiva, agressiva com o Viserys toda hora, só que eu acho que ele foi muito claro nesse final ali, ele bate o pé e fala, não, tu é a minha herdeira, eu escolhi tu, então mostra que é tua, pô, não fica viajando, não fica ratiando, cumpre com as tuas obrigações e mostra que tu é capaz disso, aí eu falei, pô, agora eu senti um pouco de firmeza, ele tá batendo o pé pra que ela seja a herdeira de fato, né, cara, então, é... Claro, se a gente for cuidar toda a árvore genealógica que a gente sabe do que vem dos Targaryen, depois a gente sabe, vai dar uma merda nisso aí, envolvendo nisso aí, né, mas pelo menos a posição do Viserys, ela tá muito clara nesse momento, né. Sim, sim, cara, assim, ó, então só pra encerrar esse podcast, assim, uma curiosidade, porque eu não sei se tu lembra, Marcelo, em certo momento do episódio, o Viserys tá reclamando lá da filha, que ela dá dor de cabeça, e alguém tem uma fala, não lembro direito o que ela lhe fala, assim, mas ele diz assim, ó, pô, o rei anterior, as filhas também deram muita dor de cabeça, falou algo assim, sabe, o rei anterior é o avô do Viserys, né, a gente viu na primeira cena de abertura lá de House of the Dragon, é o rei de Aerys Targaryen, ele teve 13 filhos, né, só 9 chegaram à vida adulta, todos tiveram mortes e uma vida também atípica, assim, eu vou falar só das mulheres, né, porque a frase é que as mulheres é uma dor de cabeça pros reis, né, vou comentar todas as princesas, então, primeiro tem a princesa dela, ela morreu no parto, dando luz a Emma, Emma, que também morreu no parto, que a gente viu no primeiro episódio, né, olha que loucura, então, tem a princesa Viserys, ela foi prometida em casamento, dela ficou assim, maravilhada, saiu pra comemorar, bebeu muito, daí enquanto corria de cavalo, né, lá em Porto Real, ela caiu do cavalo e morreu, Marcelo, então, logo ficou o aviso aqui de não beber e andar de cavalo, né, depois, tem a princesa Madily, né, essa aí foi pra fé, virou septã, ela cuidava daquelas crianças lá que sofriam de escamagria, sabe, aquela doença que a gente viu em Game of Thrones, ela acabou cuidando das pessoas, pegou a doença e morreu também, tá, depois tem a princesa Sarah, pô, essa é a melhor de todas, essa aprontou demais na adolescência, daí foi obrigada a ir também pra fé, né, só que daí ela fugiu, cruzou lá o mar estreito, se tornou prostituta e depois se estabeleceu em volantes, onde terminou seus dias como proprietária de bordel, essa Targaryen aqui quebrou ali os limites da família, né. E depois teve a princesa, teve a princesa Gael, essa foi a filha mais amada lá da rainha Lissane, né, a mulher do Jairis, essa se afogou depois de ter sido seduzida e abandonada por um cantor viajante, né, que ainda engravidou ela, né. Então a rainha Lissane, ela morreu de desgosto, diz o livro, né, morreu de desgosto um ano após a morte da filha. Então é só uma curiosidade das filhas que dão dor de cabeça pro rei antigo, Marcelo, o que tu achou? Ei, cara, que depressão, meu Deus do céu, velho, a única pessoa que sobrevive basicamente virou dona de bordel, né, o todo o resto morreu de alguma coisa meio forte, meio pesada, assim, né. Mas é isso aí, meu, é monarquia, né, cara, imagina os prestagens que não tiveram lá no início. Por isso, Marcelo, por isso que o reinado acabou indo pros netos de Aery, né, escolheram entre a Rhaenys e o Viserys, né, porque os filhos todos morreram, cara, que merda. E, cara, muitas vezes isso realmente também aconteceu na história real, até vou no próximo episódio, vou dar até uma lida depois pra trazer o pessoal aí, de um caso real, cara, em Portugal mesmo, assim, que, tipo, teve reis aí, tipo, o Manuel, até comentei, eu acho, no primeiro episódio rapidamente, pro cara poder assumir, ele era quinto ou sexto sucessor aí. E, cara, morreu tanta gente antes que possibilitou que ele chegasse ao trono, assim, então às vezes isso acontece mesmo, né, não é tão fantasia, assim, ah, isso aí é Game of Thrones. Não, mano, realmente algumas vezes isso chegou a acontecer, não, não é fácil, né, mas acontece. Até a Rainha da Inglaterra, ela não tava na linha sucessória, né, acabou lá, o cara não querendo mais governar, caiu no colo dela, assim, o reinado. Mas, então, considerações finais aqui, cara, eu acho incrível como a Casa do Dragão aí pra mim, todos os episódios são nota 10, a gente não tem quase nada desse episódio nos livros, isso é muito bom, eu simplesmente tô, assim, maravilhado com essa produção, sabe, Marcelo? Uma batalha épica pra mim. Agora o próximo episódio deve focar principalmente, assim, quem será o marido de Rhaenyra? Quem vai ser? Eu já sei, não vou soltar spoiler, né, mas, tipo assim, eu quero saber das tretas que vão vir aí, Marcelo, ó. O que que eu acho dos teus comentários finais? Ah, meus comentários finais é que, pô, esse episódio eu fiquei muito feliz, cara, adorei esse episódio, na verdade, eu não assisti ele domingo porque eu tava vendo Game of Thrones, velho, né, porque eu tô lá, tô lá na, 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 recém os bárbaros lá tentaram atravessar a muralha e a patrulha não deixou, né. Aí eu falei, ah, não vou parar de ver não, a batalha é muito legal, velho, os bárbaros lá tentando cruzar, escalar a muralha, né, então eu falei, não, 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 depois, depois, depois eu vejo o House of the Dragon, daí eu assisti, cara, hoje ali, cara, só que assim, do início ao fim eu prendi no episódio e não parei, velho, então é isso, nós estamos no terceiro episódio, imagina o que que vem pela, imagina o que que vem pela frente, né, é até desafiador, na verdade, cara, tu tá tão no início da série e já tá tão intenso assim, eu fico questionando, cara, será que é possível manter essa qualidade até o fim da temporada, cara, sabe, todos os episódios serem legais, assim, lembra quando a gente falou do Obi-Wan, por exemplo, cara, pô, o Obi-Wan era uma série que ela, ela era completamente assim, pô, tinha um episódio massa e tu ia assistir o outro episódio e era chatíssimo, era horrível, cara, aqui nós já estamos, né, tipo, só cresce, só cresce, assim, e daí tu acha que, não, o 1 foi muito bom, ah, o 2 foi melhor ainda, vem o 3, não, o 3 é melhor ainda, sabe, então tipo, não, cara, agora é tudo, até domingo eu vou ficar ansioso aí esperando o próximo, porque é uma coisa muito boa. Sim, e até Stranger Things e Sandman, que a gente amou, a gente amou, tem coisinhas ali que a gente reclamava, né, pô, em House of the Dragon, em Anéis de Poder, eu não consigo achar nada pra reclamar, sabe, é só assim um deleite, é só aproveitar o que tá sendo dado pra gente, vai dizer. É isso aí, eu tenho que aproveitar o momento, cara, não é toda hora que os astros se alinham dessa forma, né, cara, tipo, de ter várias séries explorando, cara, coisas muito bem feitas, assim, de nomes já consagrados, produções épicas, né, cara, que envolvem milhões e milhões de dólares ali, é, porra, só alegria, cara, só alegria. E de novo, né, pra quem criticou aí o Matt Smith, pra quem criticava o Damon Targaryen, o cara, assim, ó, em nove minutos, sem falar uma palavra, o cara foi a sensação do episódio, assim, ó, demais. Ele e a Rhaenyra, pra mim, assim, ó, é cada, eu não sei quem é o melhor, sabe, me surpreendem a cada fala, a cada atuação, sabe, Marcelo? Mas, chegando aqui no nosso último bloco de abraços, que é pra quem segue a gente no Instagram, lá no Nerd Verso Cast, pra quem tá inscrito no nosso canal, se não é inscrito, corre lá, te inscreve, é só procurar Nerd Verso Cast, os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação pro Enem e pro vestibular em matemática, então, assim, ó, tá com dificuldade, vai no YouTube, digita lá, Propulsa, tu vai ser direcionado pro melhor site de matemática do Brasil. E os abraços, uma lista longa hoje, os abraços de hoje são pro... Felipe Mota, Dani Custódio, Lucas França, John Martel, João Pedro, Marcelo Matias, Rogério Costa, Davis Augusto, ou David Augusto, Aldenir de Souza, Gabriele Costa, Leonardo Winter, Juliana Souza, Matheus Brito, Saulo Brito, Bárbara Cristina e pro Stanley Mignon, Marcelo, uma lista longa, 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 e semana que vem, então, pá, fala aí, Marcelo, que eu perdi o fôlego aqui. Pô, que galera, hein, meu, mas é isso aí, abraço pra todos, estendendo um abraço pra todo mundo, então, que ouve a gente aí, valeu por acompanhar, seguimos na próxima aí, mandem pra nós aí o que vocês estão achando da série, né, vamos ali manter o contato no Instagram, manda ali pra nós o que vocês estão achando, o que vocês esperam nos próximos episódios, e é isso aí, meu, tamo junto, nessa semana, agora já, na sexta-feira, já tem, quinta já tem episódio de Shihulk, na sexta já tem episódio de Anéis do Poder, e segue, segue o baile, segue o baile. E é, e só pra dar um retorno, nossos podcasts de House of the Dragon são um dos mais escutados do Spotify, então a galera tá curtindo demais aqui, semana que vem, então, a gente se encontra pra mais uma análise, curiosidades, teorias, até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.